O movimento cultural que mexe, mexe a cinturinha A TV Vila Real dá um show na sua telinha O programa Lama Show tá no nosso coração Energia diferente que anima o fogão Bora! Bora que bora sim bora, bora que bora sim bora lá Bora família, aumenta o som É lambadão, é cultura, é ação Bora! Bora que bora sim bora, bora que bora sim bora lá Com o Lama Show a alegria está no ar Olá, sou Edmilson Maciel e você está no Lama Show Olha que prazer estar com essa banda aqui Eles são demais, eu sou fanzaço do Lama Show Lambadão dos Federais Baby, eu tô mandando essa mensagem pra saber se tá ok aí Eu tô ligando só dá pra ouvir Tu, tu, tu não me atende Já bateu no meu ouvido Que quem te vê só vê sorrindo Mas eu duvido Duvido que cê tenha me esquecido Manda foto do olho Me prova que não tem água de choro Vazando, molhando seu travesseiro todo Me prova que não tem água de choro Manda a foto do olho, manda a foto do olho E prova que não tem água de choro O vasão molhando o seu travesseiro todo E prova que não tem água de choro Manda a foto do olho, manda a foto do olho Não é possível que só eu que sou Baby, eu tô mandando essa mensagem pra saber se tá ok aí Eu tô ligando, só dá pra ouvir Tô, 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 não me atende Já bateu no meu ouvido Ninguém te me sobe sorrindo Mas eu duvido Duvido que você tenha me esquecido Manda a foto do olho E prova que não tem água de choro O vasão molhando o seu travesseiro todo E prova que não tem água de choro Manda a foto do olho, manda a foto do olho E prova que não tem água de choro Vazão molhando o seu travesseiro todo E prova que não tem água de choro Manda a foto do olho, manda a foto do olho Não é possível que só eu que sou Passa essa sim Fui e se sigo, sinto que tudo acabou A dor que se quis pra mim é aceitar o fim do nosso, nosso contos Se lembrarei, agora é hora de me pensar, não posso sentir mal que eu fiz Lembro que chorei por você, lembro que só me fez sofrer Não vai embora, é só arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia então Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Vai embora, é só arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia então Antes de ir Eu tirei toda a minha vida Já bem sozinho fui esquecido Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia então Que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai sentir saudade da minha companhia então Já tem um tempinho né Foi um sucesso total O Daia já apresenta os meninos de preto aqui Dá um filme, dá um título né Os meninos de preto Apresenta a galera aí Aqui o nosso amigo tecladista aqui O Christian, Christian Arruda Nosso tecladista Nosso baterista Fabrício Nosso baixista João Carlos Mais conhecido como Gominho Nosso Gominho O Gominho aqui? É E ele O showman da banda Lombadão dos Federais Ah, esse aí Esse aí, esse aí Pera aí, pera aí Pode apresentar ele Toca, toca o Rupus Tombores aí Rrrrrrrrrrrr O showman Dedé Freire Dedé Freire Que é isso O nome é de artista, né Nome de artista Nome de artista Contato pra contratar o Lambadão dos Federais Já deixa aí 9606 9108, né? É, né Fabrício? Eu tô meio esquecido, é 9606 9108 Isso aí falar com o nosso parceiro empresário Eloir Eloir Qualquer coisa fala com o Eloir, tá? E o Instagram, essas coisas, é arroba? Instagram, arroba Lambadão dos Federais E a página também no Facebook Lambadão dos Federais Cara, eu fico sabendo De vocês sempre, né? Da onde vocês tocam e tal É um sucesso assim Vocês são muito, além de qualidade Musical, carismático, né? Isso ajuda muito Porque tem artista Que o cara é bom Mas carisma zero Aí não cola, né? E isso que vocês Apresentam nos shows Nos bailes e tal Passa essa energia Para o público E isso é muito bom E o artista tem que ter Essa sacada Que o público Ele quer aquela energia Não só Porque se for um CD lá Né? Aí tem qualidade total CD, tudo certinho Não precisa ninguém Então essa energia Que vocês passam Isso faz a diferença E eu quero O que vocês vão tocar agora? Porque eu quero essa energia Porque eu tô ali Eu danço Fora Porque a Thaís Me ensinou Umas pegadas aí E eu tô Ficando bom Pra quem não sabe Thaís é nossa diretora Aqui O que vocês vão mandar Agora pra gente? Vamos fazer just ao nome, né? Lambadão dos federais Manda aquele lambadão gostoso Então eu vou oferecer Pra uma galera aí Que sempre Ô, Dimilson, manda um abraço pra mim E tal Então vamos lá Amanda, essa vai pra você Dona Valdirene Eu fiquei sabendo Que Dona Valdirene É fanzaço De Dimilson Marcel De Lamba Show Ciborgue Do alto do parque Vai pra vocês Esse lambadão Dos federais Rebola pra valer Agora que eu quero ver Na dança do arroz 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 Que eu quero ver Rebola pra valer Agora que eu quero ver Na dança do arroz 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 Que eu quero ver Balanceado No jingado Da minha Eu vou dançar Eu vou arrochar Você se estrega No meu corpo E não quer mais parar Não quer mais parar Só quer mais arrochar Não quer mais parar Só quer mais arrochar Você prega na dança do arroz Você remexe o seu corpo Você remexe o seu corpo Rebola Você prega na dança do arroz Você remexe o seu corpo Rebola Rebola pra valer Agora que eu quero ver Na dança do arroz 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 Balenciado no gigado da menino Eu vou, eu vou dançar, eu vou arrochar Você se esfrega no meu corpo e não quer mais parar Não quer mais parar, só quer mais arrochar Balenciado no gigado da menino Eu vou, eu vou dançar, eu vou arrochar Você se esfrega no meu corpo e não quer mais parar Não quer mais parar, só quer mais arrocha Você frega na dançadua rocha Você remexe e o seu corpo rebola Rebola pra valer, agora que eu quero ver Na dançadua rocha, na rocha, na rocha A rocha que eu quero ver, rebola pra valer Agora que eu quero ver, na dançadua rocha Arrocha, arrocha, arrocha que eu quero ver Você esprega na dança do arrocha Você remexe o seu corpo, rebola Você esprega na dança do arrocha Você remexe o seu corpo, rebola Rebola pra valer, agora que eu quero ver Na dança do arrocha, arrocha, arrocha A rocha que eu quero ver Rebola pra valer, agora que eu quero ver Na dança do arrocha, arrocha, arrocha A rocha que eu quero ver Agora, nós, agora, nós, agora, é nós de novo E vai fazer você dançar, você mexer no sonso Venha pra cá, venha, tá bom demais O rapadão dos federais, o povo vira bem no chão Venha pra cá, vem dança sem parar Dança, 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 dança Você agora vai mexer no rapadeiro Vai no movimento, vai no movimento, vai no movimento Agora que eu quero ver Vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento e dança sem parar Vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento e dança sem parar Agora, nós, agora, nós, agora, é nós de novo E vai fazer você dançar, você mexer no sonso Venha pra cá, venha, tá bom demais O rapadão dos federais, o rapadão dos federais Venha pra cá, vem dança sem parar Dança, 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 dança Você agora vai mexer no rapadeiro Vai no movimento, vai no movimento, vai no movimento E agora que eu quero ver Vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento e dança sem parar Vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento e dança sem parar Vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento e dança sem parar Vai no movimento, vai no movimento Vai no movimento e dança sem parar Olha, eu gosto, tem um, vocês mixam, né, uma voz Lambatão dos federais Fica no meio da música massa pra caramba E pra lá em massa, esses, né, a estica aqui, tá legal? Fala a verdade Fala a verdade, eu tô andando na estica mesmo Eu sou torceira mesmo, não tô nem aí Olha só, quem me veste é Moda Verão Quero mandar um abraço pro pessoal da Moda Verão Obrigado pelo carinho que você tem Todas as lojas tem comigo, né E que me veste dos pés até o pescoço, Moda Verão Aí, Moda Verão tem óculos, tem juteria Tem tudo lá que você precisa Pra você, pra sua família São várias lojas da Moda Verão Em Cuiabá e Vaza Grande Pra tá bem pertinho de todo mundo Da nossa grande Cuiabá E detalhe, em Moda Verão Tem crediário próprio São seis vezes sem juros É a única loja que pode fazer isso Porque o crediário é próprio da loja Moda Verão Trinta anos fazendo a moda É sucesso, assim como o Lambadão dos Federais Quero mandar um abraço ao Gilson Lindão E todos aí da equipe de todas as lojas E sucesso é com vocês mesmo, né Quantos anos já tem o... Eu já perguntei, mas sempre tem alguém, né Que não sabe Quantos anos tem a banda? Vamos fazer dezesseis anos E já vamos convidar a galera já pra dia treze de novembro Lá no Galpão Vai tá acontecendo... Em novembro? Novembro Dia treze de novembro Deze de novembro Então vamos fazer o seguinte É... Vamos fazer... Ô doutora, diretora Você autoriza a gente fazer um programa especial Do aniversário deles? Vocês topam voltar aqui? Antes, um... Sim, sim, a gente volta com todo prazer Então já vamos deixar marcado aqui, tá O que que vocês vão mandar aí? O que que vocês vão mandar lá? Vamos fazer aqui agora uma rodada relembrando sucessos, né Que a galera pede na festa E é sucesso no Lambadão dos Federais É... É... É universal ou de vocês mesmo? Não, não A gente regravou, né Mas sucesso com a gente, né Sucesso com a gente, claro No Lambadão, né Então vamos lá Lambadão dos Federais Simbora! Desse jeito que eu ando Eu não sei se aguento mais uma semana A saudade é tanto E no meio da noite o povo me clama A falta de você A falta de você Tô jogado no campo Tô vivendo o jeito que eu não bebi a saudade o dia Tô tentando socorro Tô tentando socorro Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Vê seu corpo soar Então atende o celular Então atende o celular Tô tentando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Vê seu corpo soar Então atende o celular Tô tentando socorro Meu único pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Vê seu corpo soar Então atende o celular Lombadão dos federais A ver Vou lá relembrar mais um assim Ainda uso o sorriso que me deu Às vezes sinto A fragrância do perfume Que eu me perdi Alguns sonhos Entrevisto E abraços Se vou levando na memória Eu tô perdido Mas se confesso Não tá fácil É doído Às vezes sinto Meu coração Para de bater E traz o mar de volta Eu não consigo respirar Escuta a sua voz Que o santo me chama Aonde estiver Não perco a fé A gente vai se amar Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ver o sol nascer e prometer E dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois vivendo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Um momento tão perfeito Me traz o mar de volta Eu não consigo respirar Escuta a sua voz Que o santo me chama Aonde estiver Não perco a fé A gente vai se amar Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ver o sol nascer e prometer E dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois vivendo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Um momento tão perfeito E dessa vez é pra valer Só nós dois até o amanhecer E depois a gente se envolver Ver o sol nascer e prometer Que dessa vez vai ser pra valer E dessa vez vai ser pra valer Quero sua cabeça no meu peito Só nós dois vivendo esse momento E você dizendo do seu jeito Que nunca viveu Um momento tão perfeito Lambadão dos federais Que é isso, hein? É bom demais vocês aqui com a gente Bom, agora nós vamos ter que faturar Mas não sai daí não Porque daqui a pouco tem mais lambadão Com o lambadão dos federais Vamos faturar, manda lá Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma